O doutor Antônio Brandão Neto, delegado do 4º Distrito Policial de Maringá, localizado na Vila Operária, espera para hoje à tarde a apresentação de Ícaro de Moraes Medeiros, 19 anos, ferido quando tentou assaltar um policial civil na noite da última sexta-feira, dia 8, na Zona 3, aqui em Maringá. Doutor Brandão falou à reportagem do Maringá Alerta sobre o andamento do inquérito. Esse indivíduo já está identificado, um jovem, apenas 18 anos, que é um dos três indivíduos que se envolveram nesse fato lamentável, o roubo tentado, qualificado, que resultou no óbito de um dos ladrões, um jovem de 21 anos apenas, e o outro de 25 anos que foi preso logo em seguida, fruto das diligências da Polícia Civil de Maringá. Esse indivíduo de 18 anos está foragido até agora, mas os advogados já entraram em contato comigo e ficou acertado de que amanhã, na partida da tarde, ele será apresentado aqui no 4º Distrito. Se Ícaro não se apresentar hoje à tarde para ser ouvido pelo delegado no 4º Distrito Policial, o inquérito será remetido para o fórum na segunda-feira? Se não comparecer, ele vai ser qualificado indiretamente e eu representarei pela prisão preventiva dele. O senhor já está concluindo o inquérito? O inquérito será encaminhado ao fórum já na próxima segunda-feira. Doutor, então, no caso, a Polícia Civil cumpriu a sua parte e rapidamente já deixou esta ocorrência concluída, né? Com certeza. Um fato lamentável que envolveu um policial civil, mas podia ser qualquer outra pessoa. Podia ser um médico, podia ser um engenheiro. Qualquer pessoa de bem ali, nas proximidades do hospital, poderia ter sido abordado por essas pessoas. Agora à tarde, eu ouvi algumas testemunhas aqui na delegacia, uma das quais disse que, por volta de 21 horas, uma senhora viu três jovens em atitudes suspeitas ali na esquina da Matias de Albuquerque com a Santos Dumont, o que causou bastante medo, certamente, esses três que estão envolvidos nessa ocorrência.